A Anatel em 2015 reformulou a metodologia da pesquisa, então a gente está nesse momento lançando os resultados da pesquisa de qualidade percebida e satisfação. Foram 152 mil entrevistados, considerando telefone celular pré-pago, pós-pago, banda larga fixa e telefonia fixa. As notas que mais atrapalham as prestadoras são as notas relacionadas aos canais de atendimento e a capacidade de resolver problemas. Então, diferentemente do que a gente pode imaginar, a rede não é o principal problema ou a pior avaliação do ponto de vista de usuário. Uma outra curiosidade da pesquisa é que as operadoras com menor operação, as operadoras de nicho, são as melhores avaliadas. Então é isso que a Anatel hoje está divulgando para os consumidores. Os resultados da pesquisa estão disponíveis no portal da Anatel. É muito importante que os consumidores conheçam e comparem as prestadoras. As notas estão disponíveis por unidade da federação, então para cada estado, qual foi a operadora melhor avaliada, pior avaliada, por serviço. E também a gente tem as notas nacionais. Vamos lá. Obrigado.